A imagem chamou a atenção dos pedestres e condutores que passavam pelo local. Os veículos acidentados por estarem na via contribuíam na formação de um congestionamento no local do acidente. A colisão entre os veículos Hyundai HB20 e esta caminhonete Hilux SW4 foi na interseção das avenidas João Paulino Vieira Filho com Duque de Caxias, no novo centro em Maringá. Segundo informações, o veículo de menor porte seguia pela João Paulino e a caminhonete pela Duque de Caxias. A proprietária do Hyundai afirmou que a caminhonete atravessou o sinal vermelho, colidindo na mesma. Simplesmente eu estava parada no sinaleiro, fechado, abriu para mim e eu saí em baixa velocidade. E ela cruzou no sinal, estava aberta, acredito eu que ela não tenha visto o sinal, que ela estava em alta velocidade, eu para desviar virei à direita e bati no poste. Graças a Deus nada de mais grave aconteceu com a senhora. Nada aconteceu comigo porque eu estava com o cinto de segurança, eu e minha irmã ao lado, e o airbag funcionou perfeitamente. As vítimas a princípio respeitaram todos os sinais, todos os procedimentos de segurança, mas uma delas provavelmente não respeitou o sinal de trânsito. Isso causou o acidente, por isso o Corpo de Bombeiros orienta a todos que sigam os sinais de trânsito. Quantas pessoas estão envolvidas aqui? Duas, somente as condutoras de cada veículo. Apesar da força de impacto entre ambos e o capotamento da caminhonete, ninguém se feriu no acidente. O Corpo de Bombeiros chegou ao local, as duas vítimas já estavam fora dos veículos, as duas eram condutores e sem maiores lesões, as duas recusaram atendimento em caminhamento ao hospital. Segundo o aspirante, o que contribuiu para que as três vítimas em ambos os veículos não se ferissem após o acidente, foi o uso correto do cinto de segurança. Se atentem para os procedimentos de segurança, usem cinto e respeitem os sinais de trânsito como o semáforo, as luzes. Depois do susto, apenas o prejuízo dos veículos, as vítimas terão que arcar. Só saiu fumaça e deixou eu apavorada. Assustou, né? É.